Boa noite. Boa noite. Estamos em uma transmissão do Café História TV, o canal de vídeos da rede social Café História. Esse é um vídeo da sessão Cafézinho, onde você encontra entrevistas, lançamentos de livros, eventos e muito mais. Se você quiser colaborar para o nosso sucesso, inscreva-se no canal. Basta apenas um clique, é bem rápido. O canal é youtube.com barra Café História TV. Bom, hoje, 16 de dezembro de 2013, eu entrevisto o jornalista pernambucano Nelson Sampaio Jr., que acaba de lançar o livro Ari, um bandeirante do cinema brasileiro, pela editora Bagaço. Eu vou apresentar aqui para vocês agora a capa desse livro, que foi lançado há pouquíssimo tempo, O livro é uma biografia de Eri Severo, ou Luiz da França, da Rosa Torreão. Importante cineasta brasileiro, figura marcante do ciclo do Recife, como ficou conhecido o movimento de jovens cineastas de Pernambuco, no período que vai de 1923 a 1931. O nosso convidado, Nelson Sampaio Jr., ele nasceu na cidade de Recife, é graduado em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco, com pós-graduação em estudos cinematográficos pela mesma universidade. Em 2007, ele venceu o prêmio Cristina Tavares de Jornalismo, na categoria Telejornalismo Documentário, com o vídeo A Última Diva. Nelson, seja muito bem-vindo ao Café História TV. É um prazer conversar com você diretamente aí da bela cidade de Recife. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade, e eu frequento o seu site há um bom tempo, e meus amigos também frequentam. Então, para mim, é uma grande oportunidade estar aqui conversando com você, e todos os internautas. Agir, Nelson, prazer é tudo nosso. Obrigado por aceitar o convite do Café História. Eu espero que essa nossa conversa hoje ajude a divulgar não só o seu trabalho, que é um trabalho de qualidade, com muito esforço, mas que também ajude as pessoas a conhecerem um pouquinho mais desse personagem importante, não só para o cinema de Pernambuco, mas para o cinema brasileiro, de uma forma geral. Afinal de contas, a gente está falando de um cineasta que está lá nos primórdios do cinema. A gente está falando da década de 20, década de 30. Então, tenho certeza que vai ser uma oportunidade para a gente falar um pouco dessa história que ainda, infelizmente, é tão pouco conhecida. Com certeza, com certeza. No caso, você faz a pergunta, eu já vou dizendo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Nelson, a primeira da nossa noite, que é o seguinte, cara. Eu quero começar esse papo te pedindo para explicar para os nossos webespectadores quem foi o cineasta Ari Severo. qual a produção dele, como os seus filmes se encaixam dentro de uma experiência cinematográfica brasileira, digamos assim. E, por fim, por que é importante conhecer a trajetória do Ari? Bom, assim, o cineasta Ari Severo, ele era de uma família abastada aqui em Recife. Era um dos bairros do Recife, o Torreão, que é o sobrenome dele. Era propriedade do pai dele. E, na época, havíamos valores na sociedade. Ou você era padre, ou engenheiro, ou advogado. Então, Ari optou por engenharia, e o pai mandou ele para a França. E, lá na França, foi que tudo começou. Porque, nos intervalos do curso de engenharia, a França tinha muita força no cinema mundial. Eu acho que era ainda superior à Hollywood. A Hollywood do mundo era Paris, de certa forma. E, quando ele viu tudo aquilo, ele... Nossa, eu vou mudar meu curso e vou trazer o cinema para a minha terra. Vou trazer o cinema para Pernambuco. E, aí, foi. Quando ele chegou, se reuniu com mais dois jovens como ele, que também estavam interessados. Marcaram o encontro de bar. E, desse encontro de bar, decidiram fundar a minha produtora do Estado, chamada Aurora Filme. Então, isso que eu estou lhe contando, Bruno, e também para todos os ouvintes, partiu de uma entrevista que eu coloquei como o norte do livro. Essa entrevista foi realizada em 74, em 3 de abril de 74. E tem outra entrevista dele também com os jornalistas Fernando Spencer e Amin Stepper, que são grandes pesquisadores do movimento, em que ele foi um dos líderes. Então, eu confrentei essas entrevistas e, em seguida, eu comecei a legitimar o que ele falava. Será que realmente é isso tudo? Então, eu comecei a confrontar com documentos, jornais, revistas. E, depois, eu comecei a entrelaçar com entrevistas de outras pessoas com autoridade no assunto, os familiares, cartas oficiais. Enfim, tudo isso para confirmar se tudo o que ele estava dizendo realmente batia com a época. Então, eu recorria não só a fontes primárias, como fotografias, cartas, enfim. No entrelaçamento de várias fontes. Exato. E, no caso dos filmes, ali ele participou, na época, sob liderança dele, o Ciclo do Recife, foi considerado o maior movimento cinematográfico. Mudo. Só desculpa te interromper, Nelson. A gente faz as perguntas aqui aos poucos, só para não ficar confuso para o público. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Como é que você acha, voltando à pergunta, como é que você acha que esses filmes do Arya, eles se encaixam numa experiência brasileira? Quer dizer, ele tinha influência de outros cineastas brasileiros da época? Como é que funciona essa rede de sociabilidade entre pessoas que estavam pensando e praticando cinema no Brasil, nesse momento ainda tão embrionário da experiência cinematográfica, que é a década de 20 e 30? Bom, diretamente a sua pergunta, pelo meu levantamento, não só o meu levantamento, mas também compartilhado por outros historiadores, como o Emílio Salos Gomes, Alex Vianni, na época o Brasil, ele tinha uma influência direta com os Estados Unidos. Então, predominava, só para você ter uma ideia, o cenário brasileiro, 95% das salas de exibição tinham filmes americanos, estavam filmes americanos. Então, esse 5% ainda era dividido com metade de filmes estrangeiros, entre italianos e francês, e o resto, acho que 2%, 2,5%, era o que sobrava para a produção nacional. Então, imagine a influência que o cinema americano instalou na mente desses pioneiros. É verdade, é uma empresa que até hoje, a gente percebe nas salas, o espaço dedicado a produções estrangeiras, grandes produções americanas, principalmente. Isso já vinha, então, desde a época do Ari, né? Já da época do Ari. E, então, logicamente, que os filmes aqui feitos, não só no ciclo de Pernambuco, mas tiveram outros ciclos, de Minas e Porto Alegre, Rio também, então, predominava a narrativa do melodrama. Era entre faroeste e melodrama, então, isso era muito forte naquela época. Filmes com perseguição, a cavalo, sabe? E a narrativa sempre era o trinômio, o vilão, a mocinha e o mocinho. Isso também, acho que não mudou muito também, né? Pois é. Então, naquela época era muito forte, isso era uma tendência. E, então, eles eram fascinados pelo cinema americano, e eles tentavam passar isso para a tela, adaptar das condições locais. Então, isso foi uma marca muito forte. Raras vezes se saiu disso. Então, não só o Brasil, mas o mundo, mas aqui principalmente. Tanto que alguns, entendeu? Então, acho que, nesse, não sei se respondendo a sua pergunta, a influência brasileira era totalmente americana, por conta desse cenário. Entendi. E, Nelson, indo agora, então, para uma segunda pergunta, antes de você escrever essa biografia, né? O que que existia em termos de pesquisa sobre o Ari? Pode ser, sei lá, não sei se existia na época teses, dissertações, artigos, outros livros, né? Perfis na imprensa, eu não sei exatamente o que que existia sobre o Ari nesse momento anterior ao lançamento do seu livro. Talvez você possa responder isso com propriedade. E, mais uma coisa, como é que você construiu esse livro? Quer dizer, a organização, você já falou alguma coisa das fontes, os entrevistados. Fala um pouco mais desse processo. Quando você começou a escrever esse livro e quanto tempo durou esse processo? Bom, no caso das pesquisas anteriores, existem, sim, alguns pesquisadores respeitáveis, né? Como, por exemplo, Lucila Bernadé, que nos anos 70, ela iniciou uma pesquisa sobre a Ari, não só a Ari como a Omeri, e colocou, nominou a tese dela como o cinema pernambucano de 1933 a 1931, a primeira abordagem. Entendi. Então, esse livro é quase que com a Bíblia, que todo pesquisador que se pesca, ele tem que mencionar a obra dela. Logo aí foi o ponto de partida, veio também o Fernando Spencer, que hoje ele está bem idoso, está com cerca de 87 anos, é um grande amigo meu, e ele deixou um grande legado na parte fílmica. Ele fez documentários, não só a respeito dele, como dos pioneiros que estavam vivos. Era um jornalista do Diário Pernambuco, que trabalhou 40 anos, e ele dedicou uma grande parte da vida dele a pesquisar esse período. Então, ele tem o filme História de Amor, 16 quadros por segundo, Omeri e Ari, uma história do ciclo da vida, do ciclo do Recife da vida, então, Estrelas de Celuloide, então ele fez na faixa de cinco filmes, abordando essa história, né, sob forma de documentários. E agora, fora isso, não tem, assim, nada mais aprofundado sobre ele. Apenas citações superficiais, de forma tal que Ari parece mais um coadjuvante. Entendi. Era uma pessoa que tinha trânsito pelo noticiário da época, você encontrou alguma coisa nesse noticiário? Quer dizer, era uma figura em evidência nos jornais? Total, em evidência. Quem for ler o livro vai perceber que ele tinha um contato muito estreito, principalmente com os jornalistas da Cinearte. Para você ter uma ideia, a Cinearte era a revista, era quase que a Bíblia nacional do cinema. Era uma réplica da revista Photoplay nos Estados Unidos. Então, eles desempenharam no Brasil o papel de conectar os ciclos regionais. Ou seja, eles, já que não havia uma cadeia exibidora e distribuidora dos filmes nacionais, que era muito precária, pelo menos pelas revistas, todo mundo sabia o que todos estavam produzindo entre si. Então, embora eles não vinham, o filme nunca chegava, mas pelo menos já estavam sabendo. Então, essa conexão era muito mais fotográfica que propriamente filmica. E, ali, nesse meio termo, ele era muito noticiado, muito noticiado mesmo, sobretudo porque o ciclo do Recife, como ele disse, na época, e isso é confirmado por historiadores renomados, como Emílio Salles Gomes, Alex Vianney, foi considerado o movimento mais ativo do Brasil naquele tempo. Dica-se de passagem que o cenário brasileiro ainda estava descentralizado. Não havia essa coisa do eixo Rio-São Paulo ainda. Sim. Então, Pernambuco teve esse destaque porque uma pequena elite, e Ari é um deles, decidiu investir o dinheiro do próprio bolso e se reuniu com toda essa turma que se entusiasmou demais pelo cinema. Os outros também investiam, a cada um da sua maneira, e para construir essa fábrica de filmes. Mas era uma rede de relações sociais muito mais simbólica que propriamente comercial. Não havia uma expectativa de retorno. Entendi. Então, ele era muito noticiado pela Cinearte, eles pediam fotos, e Ari mandava essas fotos, e então dava um aspecto para os jornalistas da Cinearte que os pernambucanos viviam no mercado local, o que não era verdade. Era apenas uma grande fachada. E, Nelson, eu fiquei curioso, né? Claro, o Ari me parece o principal expoente desse chamado ciclo do Recife, né? Que a gente está falando, então, de um ciclo regional, né? Mas que também está conversando com outros ciclos do cinema no Brasil. Mas quem fazia mais parte desse ciclo do Recife, além do Ari, né? E, assim, onde a gente pode encontrar hoje os filmes produzidos pelo Ari lá na década de 20 e década de 30? Quer dizer, esses filmes são hoje acessíveis a gente? Bom, esse filme de Ari, na época, se produziam 13 filmes. Infelizmente, como o nitrato, ele é muito pensível, não houve um cuidado grande em preservar todo esse material. No caso, nós, no Pernambuco, teremos muito a participação de Jota Soares, que foi um grande pioneiro, tão importante quanto o Ari, mas que ele é como meio que o quarto na linha de sucessão, digamos assim. E teve também Gentil Ruiz, Edson Chagas. Edson Chagas, ele foi uma espécie de câmera do movimento. Retirar o nome de Edson Chagas é praticamente impossível, sequer imaginar o ciclo do Recife, para que você tenha uma ideia. E o Gentil, ele foi uma espécie de laboratorista, o cara da revelação. Cada um tinha uma função, assim, né? Embora todos aprendessem com o outro, né? Fizessem uma função do outro numa necessidade. Mas o Gentil era o cara da revelação. Ari era o cara que financiava os filmes e também era diretor e roteirista. E o Edson Chagas se destacou por ser o grande cameraman do movimento. Então, o ciclo do Recife, isso é um dado interessante, né? Importante, eu diria. Quando a gente pensa, então, o ciclo do Recife, a gente está pensando não só os cineastas, quer dizer, os principais realizadores daquela obra cinematográfica, mas a gente deve pensar também em termos técnicos, né? Então, a pessoa que cuidava da parte técnica, da câmera, do filme, né? Da produção, acho que todo esse grupo, a gente encaixa, a gente compreende como o ciclo do Recife, né? E não só apenas os cineastas. Eu estou errado ou é isso mesmo? Não, você está certíssimo. Foi mais ou menos essa rede de relações que eles se uniram. No caso, Ari Severo, ele trouxe a experiência na França, que ele participou de dois filmes lá, fazendo tipo uma pontinha, né? Com figurante. De qualquer forma, ele aprendeu, ele trouxe uma bagagem. Gentil, era um autodidata, era um ourifes, mas ele tinha uma noção. E o Edson Chagas, ele tinha já mexido com fitas no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro. Então, ele veio para Recife, embora ele já fosse daqui. Então, cada um, eles não vieram como tábua rasa, cada um sumou suas experiências em comum para iniciar o movimento. Então, foi bem interessante essa... Não eram pessoas assim, tipo... Embora os demais fossem amadores, os atores, né? Mas o Ari, o Gentil e o Edson Chagas já tinham uma bagagem suficiente para iniciar o movimento. Sim, é interessante, né? Quando a gente está falando de cinema, na década de 20, 30, ainda que sejam as primeiras décadas do cinema, já havia sido estabelecida uma certa narrativa, né? De como fazer cinema, né? Uma espécie... É uma palavra um pouco traiçoeira, né? Mas talvez a gente possa falar no modelo de se fazer cinema. E a gente está falando de um modelo baseado no modelo americano, né? As primeiras experiências do cinema... Eu me recordo muito dos primeiros filmes ainda. Eram truques de mágicas que eram exibidos no cinema, né? Uma coisa um tanto documental, a atividade nas cidades, o trânsito caótico já no início do século XX. Essas eram as primeiras experiências no cinema. Mas já na época do Ari, em 1920, 1930, a gente já tem estabelecido uma narrativa clássica, né? Que a gente chamou hoje no cinema, na comunicação, que é essa narrativa que a gente conhece hoje, né? Como você disse, o cinema com começo, meio e fim, com uma história linear, uma história que se desenvolve, onde há um vilão, onde há a mocinha, né? Então, quer dizer, esses filmes do Ari já são filmes estabelecidos dentro desse padrão, dessa narrativa cinematográfica clássica, né? E voltando... Exatamente. Eles seguiam essa narrativa adaptada às condições locais. E ali ele tentou modificar um pouco disso, tentou regionalizar o movimento, porque ele não ficava satisfeito com todo esse americanismo. E o filme que ele tentou fazer isso foi em A Itaré da Praia, que foi um grande sucesso. Qual nome? A Itaré da Praia. Foi um grande sucesso dele. E rodou em 18 salas da capital, que era o Rio de Janeiro na época, né? Então, capital da república. E o outro filme dele foi A Filha do Advogado, que ele usou uma temática urbana, de tipo... Eu posso falar um pouquinho, resumir do filme? Pode. Fala pra gente quantos filmes. Você lembra quantos filmes o Ari produziu no total? Ele fez... Dos 13 filmes, ele participou de 6. Agora em funções variadas, né? Ele filmou 13? Foram 13? Não, não. 6 filmes. 6 filmes dentro do ciclo do Recife, né? Do ciclo do Recife. Mas os 6 filmes que... Diga. Depois desse ciclo, ele filmou? Ele continuou filmando? Ou foi uma experiência pontual? Não. Depois desse filme, desse movimento, ele teve participações esporádicas na Batalha dos Guararapes. Ele participou de um filme de cangaceiros nos anos 70, mas, assim, sem o mesmo destaque da fase muda. Entendi. Ele sempre era chamado, mas... Eram coisas esporádicas, assim, e tal. Mas o destaque dele mesmo foi na década de 20. O papel de pioneiro, de fundador do cinema pernambucano. Perfeito. Qual foi o filme mais famoso do Ariano? Olha, foram dois. A Itália da Praia, que ainda existe, quase completo. Está disponível, acredito que até na internet. Eu vou até procurar saber, eu te mando o link. E A Filha do Advogado. Agora, nesse filme, A Filha do Advogado, houve um problema. Ele filmou 30% e passou a direção para a Jota Soares. Porque ele teve um conflito interno, que ele nunca preferiu não mencionar. Então, ficou essa lacuna na história. E eu também não consegui recuperar essa informação. Mas ele disse... Porque cinema, como até hoje acontece em Hollywood, essa briga de bastidores, de poder, né? Então, a Aurora estava sendo muito visada. Já tinha gente e outras pessoas de dinheiro no meio. Então, ele achava que tinha muita gente mandando, hein? E para não se expor, resolveu passar a direção para a Jota. Mas o roteiro continuou sendo dele. Entendi. E, Nelson, para encerrar, a gente já está aqui chegando ao próximo de 30 minutos do nosso cafezinho. Te perguntar, como tem sido o retorno desse livro? Como tem sido a experiência junto ao grande público? Você nota que as pessoas já conheciam a figura do Ari? Ou isso, quer dizer, está acontecendo agora? Principalmente para os mais novos. Bom, o Ari, ele é conhecido aqui, mas é como o nome de um prêmio. Existe um prêmio estadual chamado Ari Severo. De cinema, né? Para patrocínios. Mas é como o nome de uma rua. Você tem um... Ah, eu moro na rua Ari Severo, mas eu não sei nada sobre a vida dele. Ah, e aí? O que é que... É mais ou menos isso. É como se fosse um logradouro. Ah, o pessoal sabe dele por causa do prêmio, mas não sabe nada do que ele representou. Então, essa experiência tem sido boa porque o pessoal está se aproximando, está criando um certo grupo de debates, mas assim, está caminhando ainda, né? Eu estou nessa fase da divulgação, já estou recebendo as primeiras críticas. Mas, pelo menos do ponto de vista da crítica, está sendo um sucesso. Legal. Então, o pessoal está começando a reconhecer, está elogiando e está indicando. Então, enquanto isso, a parte da vendagem está acompanhando, está assim, devagarinho. Entendeu? Então, primeiro está assim, o sucesso na crítica e já na vendagem está acompanhando. Gradativamente. E, desculpa, acabei interrompendo você a contar para a gente um pouco a sinopse, né, desses principais filmes do Ari, né? Certo. No caso da Filha do Advogado, que foi o filme mais famoso, fala da história de... É aquela história, né, que eu te falei do trinômio, né? Do vilão, da mocinha e do bandido. Nesse caso, na Filha do Advogado, ele aborda um escândalo na sociedade pernambucana que fala, assim, de um grande advogado, o Aragão. E, no eixo dessa história, existe um playboy, que é filho desse advogado. E esse Aragão, ele não confiava no filho, resolveu ir para a Europa, para negócio, e o filho ficou... Tinha o hábito de ir para Bordéz, frequentar postíbulos, sendo que esse advogado, ele tinha uma filha bastada, e que, para a época, era um escândalo ter... Então, ele escondia essa informação. E o filho playboy não sabia disso, e acabou conhecendo essa moça. Sendo que, depois, ele era... Como ele era acostumado a nunca levar um não, ele se tentou seduzir. Ela não aceitou, ele procurou ela, foi na casa dela, e ela, num momento, assim, que ela vê que vai ser agredida, ela saca a arma e mata ele. Isso torna-se um escândalo na sociedade pernambucana. Nesse intervalo, o advogado volta para o Brasil, sabe do ocorrido, e como ele sabe que o filho não era uma boa peça, ele decide defender a filha. Desde o passado, com... E, no final, ele diz, olha, a filha ganha a inocência, por legítima defesa, e ele diz, aqui não é apenas um advogado, mas o pai de sua filha. Aí fica a filha do advogado. E você lembra, assim, a duração desse filme? São filmes como hoje, que tem até duas horas, ou são filmes mais curtos? Não, é na faixa de uma hora e vinte, uma hora e meia, no máximo. E detalhe, eles diziam, assim, dez partes. O que é dez partes? Quer dizer que eram dez latões. Uma curiosidade que eu achei interessante é que, naquele tempo do cinema mudo, quando acabava um latão, eles tinham que acender as luzes para colocar o segundo latão. Então, ali dizia que ele nunca assistia uma premiere, porque a primeira vez que ele tentou assistir, todo mundo olhava para ele, ele e para a esposa. Então, quando escureciam as luzes, ele estava no pé, porque aí ele não tinha privacidade de assistir o próprio filme. Entendi. É uma coisa interessante, quer dizer, esse ciclo do Recife, desculpa a ignorância, eram filmes mudos ou já falados? Não, eram todos mudos. Ele, inclusive, quando chegou ao cinema falado, ele até diz, numa certa manucolia, acabou tudo o que se produziu no Brasil. Porque os cinemas, ninguém se interessava mais pelos filmes mudos. Entendi, mas ele era penso. Ele era penso ao filme falado ou não? Olha, no começo, eu acho que, acredito que sim. Até Chaplin, com toda a maestria dele, chegou a confessar que era mais assim. Depois ele entendeu, passou a compreender. Mas naquele momento, para ele era uma diversão. Então, era como se tirasse o brinquedo de uma criança. Ah, sim, claro. E na época existia toda uma... O filme falado, ele traz também uma certa aura de desencantamento do cinema. As pessoas não sabiam o que ia acontecer. Antes você tinha uma experiência, uma percepção totalmente diferente do que é um filme, do que era ir ao cinema, e principalmente de produzir um filme. A gente viu isso muito com esse filme recente, O Artista. É, isso foi uma homenagem, uma homenagem ao cinema. Então, isso foi fantástico, essa experiência. E ele disse que o problema também é que o sonorizador americano era alugado, eles não vendiam. E o aluguel era uma coisa estúpida. Era já para ninguém concorrer com eles mesmo. Por conta disso, ele disse que nem um ano de bilheteria era capaz de pagar. Então, realmente foi uma experiência que teve que encerrar e encerrou-se tudo o que teve no Brasil. Entendi. E Nelson, você demorou quanto tempo escrevendo esse livro? Entre pesquisa, enfim. Cinco anos. Cinco anos, né? Então, o trabalho de... Um ano de cinco anos. Foi uma coisa, assim, realmente muito trabalhosa. Eu fui para arquivos daqui da cidade, da Fundação Joaquim Nabuco, que tem a Cinemateca. Juntei com esse material que eu lhe falei, da narrativa dele, da entrevista dele. E também visitei... Essa Cinemateca passou, então, os vídeos dos filmes do Arya? Passou. E eles sempre passam. Tipo assim, de tempos em tempos eles passam. Mas o principal dessa entrevista, que eu achei muito legal, foi ter conhecido a neta dele, a neta que conviveu com ele os últimos anos de vida. Ela mora em São Paulo. Na época, eu consegui o contato dela. E ela disse, olha, eu não vou entregar nada a você se eu não lhe conhecer pessoalmente. Aí eu disse, ok. Então, eu marquei com ela. Fui para São Paulo. Aí ela me viu, me recebeu com uma belíssima, deliciosa bacalhoada. E ela... Quando ela sentiu que realmente eu queria algo sério, não era... Ela foi no quarto dela, pegou o baú e chegou. Está aqui. A vida do meu avô. Eu entrego a você, vá e faça. E que tipo de material tinha nesse baú? Desde fotos raras, cartas dos jornalistas da Cineart endereçadas a eles, a ele e a esposa. Cartas da intimidade dele, jornais do sucesso de Ari, da repercussão da época, alguns recortes. Não todos, mas de grande relevância. Então, coisas que só estavam em posse da família. Não tem... Eu não vi nada, nada, nada igual aqui nos arquivos. Entendi. Então, uma parte desse material é um material inédito até, né? Inclusive inédito, é. Coisa que envolve o cinema brasileiro. Aí eu coloco assim, como brasileiro. Por quê? Porque eu percebi nesse material, que é confirmado por Alex Vianni, que pela primeira vez, no filme A Itália da Praia, é registrado o surto de profissionalismo cinematográfico. Sim. Ou seja, antes disso, os filmes eram feitos em finais de semana. É um acordo entre amigos. Claro. Mas, nesse filme, especificamente, ele durou 60 dias. Pela primeira vez no Brasil, uma equipe se dedicou inteiramente a um filme, como se faz hoje. Entendi. Desde então, a filha André Delgado passou por isso. A filha também foi o mesmo problema, foi um mês de filmagem. Enfim. Então, eu achei interessantíssimo, porque representou um esforço de produção cinematográfica nacional. O esforço dele foi um... E Emílio Salles Gomes, ele confirma isso. Entre outros historiadores. Entendi. E, bom, só para reforçar, o livro, eu tenho aqui o meu exemplar. Ele se chama Ari, um bandeirante do cinema brasileiro. Ele foi publicado pela editora Bagaço, uma editora aí de Recife, o Nelson. É, é uma editora bem conceituada aqui. Ela tem uma tradição em publicar esse tipo de tema, material histórico. Eles valorizam muito. E tem muita saída, né? Então, eles apostaram nesse meu trabalho, mesmo eu não, assim, ter publicado um livro antes. Então, foi... Então, foi uma coisa, assim, muito legal. Eles acreditaram, né? É como um grande empresário passar um cargo de confiança ao cara que não tem um currículo com experiências anteriores. Eu me senti, assim, bem agraciado e até agradeci no início do livro. Legal. E agradecimento a essa experiência. É muito raro isso acontecer. Só para ajudar quem está assistindo a gente, como é que faz, então, para adquirir o livro, né? O Aria? Olha, no livro do Aria, você pode... Quem tiver interesse e está assistindo, pode recorrer à Livraria Cultura ou, então, a cidade que a pessoa não tiver a Livraria Cultura próxima, você pode mandar um e-mail diretamente para mim, que é nelsonjornalista arroba gmail.com e a gente se contactar diretamente. Aí, nós negociaremos essa parte comercial, eu mando pelos correios, porque nem todos os lugares têm, as pessoas têm acesso, eu percebi isso. Eu tenho primos que moram no interior de alguns estados e aí, como é que eu faço para conseguir? Eu não tenho livraria aqui na minha cidade. Então, pronto. Então, vamos negociar diretamente, eu mando para você e está tudo resolvido, inclusive com o meu autógrafo. Então, o pessoal acha até legal e tem dado sucesso, muita gente tem pedido. E, assim, então, o livro está disponível para compra no site da Livraria Cultura, certo? Certo. E, quer dizer, se a pessoa chegar lá, de repente, esgotou, não encontrou, não entrega na cidade, a pessoa pode entrar diretamente em contato com você para comprar esse livro, né? Pode sim, com certeza. Repete o seu e-mail, então. É nelsonjornalista arroba gmail.com Sim, bacana. Se tiver interesse, manda esse e-mail para mim, eu vou atender com maior atenção, maior prazer e ainda vai receber o livro autografado. Claro, e eu tenho certeza que estudantes de comunicação, pessoal de cinema, de história mesmo, as pessoas que se interessam por cinema, com certeza, devem ter interesse em conhecer esse ciclo do Recife e um ciclo no qual o A.I. teve uma importância enorme, né? Enfim, bom, Nelson, muito obrigado pela conversa, foi um prazer enorme receber você aqui no nosso cafezinho do Café História TV. Parabéns para o seu livro e eu te desejo, cara, muito sucesso aí nas vendas, nas próximas pesquisas, que você continue desenvolvendo esse trabalho. Ah, eu que agradeço, eu fico muito feliz pelo espaço e pela oportunidade e desejo, da mesma forma, muito sucesso para esse site, né, tão proliferador de cultura e que um sucesso que ele, e principalmente esse programa. Legal, Nelson, eu acho que além do papo todo de cinema, quando a gente está falando de cultura, de história, de produção acadêmica, de divulgação de história, que é uma das nossas principais preocupações no Café História e agora no Café História TV, é justamente estabelecer esse link, né, esse diálogo com todas as partes do Brasil, né, então, quer dizer, no outro dia a gente estava conversando com São Paulo, hoje a gente estabelece um link com Recife, então, a ideia é divulgar tudo aquilo de bacana que está acontecendo no nosso país, então, por isso que eu te agradeço mais uma vez e, enfim, que o seu livro se torne conhecido, uma referência para quem estuda o ARI e cinema brasileiro. Tá certo, Nelson? Eu que agradeço. E até a próxima oportunidade, quem sabe? Maravilha. Bom, é isso, encerramos aqui mais uma transmissão do Café História TV, espero que todos tenham gostado, muito obrigado pela audiência, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça assim que puder, não só você assinando o canal, você colabora para o nosso sucesso, como fica também sabendo das nossas atualizações do canal do Café História TV. É isso, então, gente, até a próxima, obrigado de novo pela audiência, uma boa noite a todos e acessem o Café História http www.caféhistória.ning.com Café História é história feita com cliques. É isso, tchau, tchau, Nelson. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite a todos.